Desejos são anjos que despertam quando dormes. São anjos que te fazem tremer, te fazem palpitar. Se revelam luz, brilhantes, banhados de luz, te fazem rir e delirar. A noite vem e repousam em seus seios, te enlaçam, são meigos, suaves. Desejos são anjos que despertam quando dormes e quando suspiras. Te beijam em puros fervores e os beijos te ardem, te queimam e te fazem noite adentro delirar. Palpitas, gemes com teus anjos. Enfim, consentes e te sentes dormentes como quem dorme no mar. Os anjos se foram, já amanhece. Os desejos agora adormecem. Sonhos de Luz, Andréa.